Ah Quase que o Ticão te pegou por trás Cara, oi, nossa, gente, sério Tá tenso aqui Tô tentando de cagar Não, não, não Que? Deve ter uma levantada pra dar uma descida Não, não, eu não Não, tá muito na bocola De cabeça pra baixo, Lilian Tá, tá tenso Eu vou morrer Parou, passou, passou Eu vou morrer Ai, meu Deus Alguns momentos depois Alô? Opa Que isso? Que isso? O cara veio cagar e falar com a gente, velho Limi? É Você tá no celular? Uhum Meu Deus Eu tô ouvindo Você tá cagando e falando comigo, é isso? Meu Deus, cara Pausa, pausa, pausa Ai, que dó, mano Nossa, velho Liminha, passa a calma, Liminha Oi? Ele tá cagando e fala pra gente, velho Sério? É, olha aí, escuta aí Liminha Opa, opa Liminha, você tá me enganando? Tô Liminha Tô aqui, tô aqui no banheiro Olha lá Tá cagando, ó Puro Mentira, Liminha, o que você tá fazendo isso? Ele não para, ele não para Ele não para de fazer live, é uma máquina Pera aí que eu vou me concentrar Meu Deus Concenta, Liminha Concenta Agora empurra, né? Agora empurra, né? Agora empurra, né? Agora empurra Agora empurra Nossa, mas aí dá pra ouvir você fazendo cocô? Mas dá pra fazer o ploft, né? Ah, né? Nossa, cara É uma balada, velho É ploft, aí dá pra ouvir o ploft Ah, os caras pintando muito Fica puta merda Já vai, Bolts Isso, a live Calma, o que você faz? Calma, o que você faz? Calma, o que você faz? Liminha, Liminha, qual é a tua melhor pistola? Nossa, é uma de Eagles, né? Pega aqui, pega aqui Galera, o nome da tática é deixa o homem trabalhar, velho Dá a Eagle pro Liminha E vamos seguir o Liminha e ver o que ele consegue aprontar, velho Droga a C4, Liminha O negócio já vem no meio, já dá um que é outro aqui, ó O que ele já foi, velho Ah, não Não, 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 era pra tu dar um que é outro Calma, calma, calma Eu tenho como me dar a minha Eagle aí? Deixa eu me trabalhar, deixa eu me trabalhar, tá? Flete eu me fundo Ué Que daí meu ponto, pô Não é? É Tá lá, usa o Star Trek Star Trek Fala dele, fala dele Ah, fala dele Ah, fala dele Ah, fala dele Star Trek Ah, fala dele Ah, eu sabia que ela ia vir Eu sabia que ela ia vir hoje, pô Eu sabia que ela ia vir hoje, caralho Tá lá Porra, moleque Ah, que beleza Joga logo Eu tô jogando, cara Isso daqui já é o jogo, seu animal Eu fico impressionado como você é burro Fala 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 Cara, cara Posso falar? Vai escada Eu vou flechar perfeito, você sobe escada Dois B e dois escada Os dois sem respawn vai B Os outros dois vai escada Eu vou flechar uma lá em cima Quando pedir Pode pedir que é na boca Tá Vem todo mundo aqui Pode ir, pode ir, pode ir Quando tiver embaixo avisa Vai 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 Muito cego, muito cego Só vai, só vai, caralho Tudo cego Ué Eu errei Acabei de fazer essa porra e acertar e errei agora Ah não, velho Aí ó, um milhão e oitocentos, BT Agora me dá seu dinheiro Nossa, eu saí só pra pegar Dubai, velho Só pra ir atrás de Dubai, velho Aqui acabou por mim, não tô nem abalado mais, velho Olha Que abraço Tá vendo, Liminha? O BT fala que é sorte, mas e a decisão de comprar a parada dele, tá ligado? É, jogo que não tem dado, eu faço 120 pontos Que é esse cara, me esquece, me esquece Aqui ó, a bingolada mora aqui ó, acabou a gasolina dela Tem carro que tá vindo babando Tem carro que tá vindo babando Não, não 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 Cara, eu quero VAR de novo, velho Aí eu quero VAR de novo Ué